Viado, vem, cara! O arém chegou, o arém chegou! O arém chegou! Se esconde aí, viado! Eu não cabo aqui, viado! Como você não cabe aí, cara? Não cabo! Não passa a minha barriga, filho! Minhas pernas vão achando pra fora, viado! Minha também, cara! Calma! Calma, calma, viado, calma! Felipe, Felipe! Me fala o que tá acontecendo, por favor! Felipe, eu te digo! Cara, encosta mais uma moto aqui, viado! Tô aqui na esquina que tá safe! Tem certeza que tá tudo controlado aí ou não? Ih, tá tudo certo! O movimento, por enquanto, tá tudo certo! Então pode entrar! Pode vir, pode vir! O vovo vai fazer a volta aqui agora? Vai fazer a volta ou vai entrar? Tá saindo, tá saindo! Calma, galera! Tô controlando aqui! Tô fazendo aqui a contenção aqui! Oi? O Davi, ele tá... Acho que tá por aqui! Ele tava aqui na rua aqui! Se o Davi tá com vocês aí? Como? Se o Davi tá com vocês! Não, acabei de ver ele aqui já! Acabei de ver ele aqui já! Tá, acho que vai ser aí, calma! Isso! Exatamente, exatamente! Galera, o que que acontece? Tamo aqui na contenção, tá ligado? Tamo botando ordem em tudo, tá ligado? O que que tá acontecendo? Tá eu e o Felipe aqui em cima, na minha sacada, tá ligado? Sentado no sofá, por quê? Porque daqui, mano, ninguém vê nós! Ninguém enxerga nós, tá ligado? Ô, Júlio! Pode vir, mano! Pode entrar, pode entrar! Se tá tranquilo aí, pode entrar! Tô entrando, então! O que que acontece? Tá vindo o Júlio! O Davi tava com eles também, tá ligado? O Júlio é o gordão! Já que a gente tá aqui já há um tempo, tá ligado? E a movimentação na casa do aranha é praticamente nenhuma, tá ligado, velho? É... Eu acho que hoje chegou o dia, tá ligado? Chegou o dia... Você tem certeza que você vai fazer isso? Mano, a gente precisa... Mas é muito arriscado, mano, você sabe como que o cara é... Eu sei como que ele é, velho! Eu sei como que ele é, tá ligado? Mas a gente precisa saber mais sobre ele, tá ligado? Não tem como, Felipe! Não, eu sei, eu tô curioso também, mas tô preocupado ao mesmo tempo, mas tipo assim, mano... Felipe... Ele é muito suspeito, velho! Felipe... E se ele estiver em casa? Ó, presta atenção! Se ele estiver em casa... Se ele estiver em casa, velho, a Papuda não tá ligado! Nós já vai resolver isso, nós já vai resolver isso! Júlio, faz o seguinte movimento... Pega, sai daí de trás e passa pra trás o carro do... 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 do Up Branco! Ali, por favor! Que sério! Ó lá! Foi lá pra trás lá, tá ligado? Dá uma olhadinha pra ver se na garagem do aranha a Papuda tá por lá! Demorou, demorou! Fechou, galera! Dependendo da resposta deles agora, a gente já sabe! O Davi tá muito louco, mano! O Davi tá muito louco! Ó, o gordão, ele tá mais na retaguarda! Tá ligado? Opa! Nada, princípio! Não tá onde sempre tá! A Papuda não tá ali? Negativo! Viada! Vai que a Papuda sempre fica no ponto, mano! Tipo assim... Ele fica em casa, você tá ligado, mano! Vamos fazer outra movimentação! Você viu que a luz da garagem do aranha acendeu? Provavelmente ela acendeu quando você chegou perto, tá? Porque aquela luz, ela tem sensor de presença! Faz o seguinte, tenta dar uma olhadinha pra ver se tem alguém dentro da casa do aranha, por favor! Demorou! Vamo ver! Vamo ver, vamo ver, vamo ver qual a resposta! O gordão fica na retaguarda! A princípio, nada! As luzes tudo acesas, só que não tem ninguém! Tá tudo fechado! As luzes tudo acesas? Tá, mas as luzes estão todas acesas e não tem ninguém! Eu tô falando, filho! As luzes estão todas acesas, não tem ninguém! A princípio, não tem ninguém! Só se ele tá dormindo! Mano, é exatamente isso que eu tô falando! Ele não tá dormindo! Ele não tá dormindo, é isso? Não tem ninguém em casa, eu acho! Tá tudo vazio! Mas viado, o Júlio nem sabe, mano! As luzes estão todas acesas e ele tá falando o que acha! Talvez ele esteja dentro do quarto dele! É, viado! Ele pode estar em qualquer lugar! Calma, 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 calma! Acabou de entrar um Ford Ka aqui, peraí! A movimentação agora tá meio estranha! Esse é o Fiesta, é o Fiesta! É o Fiesta! Ah, tá! Pode mesmo, meninos! Tá cheio do carro! Sim, sim, sim! É os cachorros, é os cachorros! Oi, tudo bem? Demorou! É os nossos cachorros! Tudo bom? Como é que tá? Tudo bem! Show! E o Chico? Ah, o Chico tá bem! Tá bem? Saudade! Saudade dele, inclusive! Pode abrir, tá aberto aí! Só puxar o portão! Tá bom! Tá bom? Os cachorros chegaram! Os cachorros chegam! Galera, isso é o nosso papel aqui todo dia, tá ligado? Fazer a contenção no beco! O que acontece? Pra dentro, Buddy! Pra dentro, Buddy! Buddy, Stella, pra dentro! Vai pra dentro! Bora! Fechou o Júlio aqui! Tá tudo controlado, tá? O carro vai dar meia volta e vai sair! Vamos esperar ele sair pra gente tomar os próximos passos! Demorou? Que sério! É! Aqui a gente tem a casa... Como que tá a visão aí de cima? Aqui, ó! Lá no fundo, galera, a gente consegue ver exatamente a mãe do Vitinho! Eu daqui consigo ver a mãe do Vitinho, tá ligado, mano? Lá no fundo, lá no fundo, tá ligado? Dentro da... Dentro da área de festa da casa do Vitinho, tá ligado? Eu consigo ver a mãe dele! Provavelmente ele não tá em casa, então! É, o Vitinho eu não sei se ele tá em casa ou não, tá ligado? Mas aqui desse lado a gente consegue ter uma vista, tipo, diferente da vista da frente! Então, é isso que a gente vai ficar observando agora, tá ligado? A gente já deu a moto saindo aqui! Beleza! A moto saiu! Atenção, atenção! A gente vai entrar em ação, demorou? Demorou! Qual teu plano? Vou descer aí de explicar! Bora! Bora, bora, bora! E aí, Davi, como é que tá? Bom? Seguinte, o que que vai acontecer, galera? Tá tudo certo na casa do aranha ou não? Tá tranquilo? Como é que tá, irmão? Bom? Cheguei aí, gordão! Como é que tá? Firmeza? Firmeza? Ei! Chamei vocês aqui hoje, que a gente precisa resolver um bagulho, tá ligado? A gente precisa resolver essa parada! A gente ontem foi feito de otário! Todo mundo sabe! Sim, sim, sim! A gente deu o bote falso! Foi o bote falso! Foi um bote falso que a gente deu ontem, tá ligado? Mas eu acho que eu sei o porquê ele deu esse bote, tá? Por quê? Acho que ele tá desconfiado que nós sabemos de alguma coisa! Ele já entendeu nosso joguinho, já! É! Eu também tô achando... Você viu que tu tava muito aqui perguntando muita coisa pra ele? É, eu tô achando que sim! Eu tô achando que sim, tá ligado, galera? O aranha, ele não é burro! Ele não é burro! Pelo contrário! Ele é um cara muito esperto, tá ligado? Muito esperto mesmo! Isso já deu... Todo mundo aqui já deu... Já notou isso aí! Sim, sim, sim! Mesmo ele tomando as garinhas dele... É! É! Mesmo ele tomando... Muito mais esperto do que a gente pensou, tá ligado, galera? Então, o que que acontece, mano? Aparentemente, o aranha, ele não tá em casa! Agora, eu não sei se tá em casa ou não, tá ligado, velho? Aranha! Ele tá sem carro! Ele não tá com carro ali, né? Não! Não deixe o cachorro entrar, velho! Não deixe o cachorro entrar, pô! Ó! Oi! Dois ali, ó! Aonde? Ligilhado ali, ó! É, mais dois sacos de latinha ali atrás ali, tá ligado, galera? Ué! Essas motos não estavam aqui ontem, velho! Não! Essas motos de trilha aqui não estavam aqui ontem, tá ligado? É do Vitinho! É, do Vitinho do pai dele, tá ligado, mano? Bom, o que que acontece? É, se a gente tem dois sacos de lixo lá atrás, tá ligado? Bom! Vamos fazer o seguinte! Aparentemente, galera, não tem ninguém em casa, tá ligado? E é por não ter ninguém em casa, que eu vou aproveitar pra entrar! Não, velho! Eu vou, 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 vou! Porque é o seguinte! Cê sabe o que que ele tem ali dentro? Vamos fazer o seguinte! Cê sabe o que ele tem ali dentro? Calma, velho! Calma! Tu é o que mais sabe aqui! Lás tira no pó nas três, entra um primeiro e vê se tá tudo limpo! Eu já te falei, mano! Eu vou na frente e eu faço a inspeção primeiro, tá ligado? Eu vou entrar! Patrão, não é uma boa ideia, né? Não! Ele tá mais bravo do que contigo, do que todos! É, mano! Se ele encontrar ali, viado, você sabe o que ele tem ali dentro? Mano! Primeiro lugar! Primeiro lugar! Esse cara foi procurado! A gente precisa entregar esse cara pra polícia! Isso todo mundo já acertou! Não, eu sei! Mas é que tipo assim, eu acho que procurado ele não é! Não sei! Não quero nem saber! Eu vou entrar e aí cês entram! Fechou! E a gente vai fazer o seguinte, mano! A gente vai revirar essa casa hoje, tá ligado? Cuidado! Mas como é que cês vão entrar? Pois é! Essa eu não sei! Uma fácil ideia! Você tem certeza, velho? Tá suave! Tá suave! Cuidado, velho! Cuidado, velho! Aí cê vai pular, mano! Tô! Tô dentro! Tô dentro! Calma! Pera! 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 Júlio, quer entrar? Entra aí! Vai! Vai! Pula aí! Pula aí! Vai! Ei! Gordão! Fica de olho na ponta do beco, tá? Fica de olho na ponta do beco! Amorou? Vai! Calma! Tá! Radinho, dá pra eles! Fechou! Bora! Vamos ver pro lado de cá! Pera aí! Calma! Deixa eu ver esse lado aqui! Pera aí! 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 Vamos ver! Aparentemente não tem ninguém, tá ligado? Aparentemente não tem ninguém, tá ligado? Tá fechado, acho que tá fechado aqui! Vamos fazer o seguinte, vamos ver se tem alguma janela aberta! Aquela porta abriu! Aquela porta acabou de abrir! Aquela porta acabou de abrir, galera! Juro por Deus! Juro por Deus, mano! O que que acontece, galera? Aqui na casa do Vitinho, essa parte aqui é a casa do aranha! Essas duas janelas aqui! E lá pra trás é a casa do Vitinho, tá ligado? Tá fechado! Tá fechado! Pera aí! Pera aí! Oi! A porta dos fogos, tá! Pera aí! Pera aí! Aqui ó! Tá aberto aqui, viado! Tá aberto aqui! Pera, 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 pera! Joga pro lado aí! Joga pro lado! Tá bom! Aqui ó! Mano, mas como é que nós vai entrar aqui por cima do fogão, viado? Nossa! Como é que nós vai entrar aqui por cima do fogão? Nós vai quebrar tudo isso aqui, viado! Nós vai quebrar tudo o fogão, viado! Se eu botar o pé aí ó! Não tem como mano! A pia é fraquinha! A pia é fraquinha, exatamente! Ela vai quebrar tudo mano! Será que essa porta ali dentro? Será que essa porta tá aberta aqui? Vamos ver! Vamos ver! Acho que é o cachorro do Vitinho, viado! É porque eu acho que essa porta já é do Vitinho, tá ligado? Felipe, como é que tá aí? Felipe, como é que tá aí? Passa a situação pra gente! Tá tranquilo filho, tá tranquilo! Tá tudo sob o controle! Por enquanto tá tudo tranquilo! Qualquer coisa eu mando salve! Fechou! Vamos nessa! Tá! Mano, vamos ver a janela do quarto dele, viado! A janela do quarto dele! Porque aqui galera! A gente achou uma janela aberta aqui, tá ligado? Só que mano! Nossa última opção, tá ligado? Você quer ver a janela aberta, viado? Oi? Olha lá na outra janela que eu acho que tem uma ali! Eu vou ver a janela do quarto, peraí, peraí, peraí! Peraí galera, peraí, peraí! Escura aqui, escura aqui, peraí, peraí! Vai, 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 vai! Não, tá fechada também! O aranha, o aranha, o aranha! 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 Corre, 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 corre! Viado, corre, corre! Fica escondido, fica escondido, mano! Vamos esconder, vamos! Viado, peraí, peraí, peraí! Viado, o aranha pega, o aranha! Viado, a gente já roubou isso aqui, viado! Entra, viado! Entra, viado, entra! Entra, entra, entra! Entra, viado! Demorou, demorou, demorou! Pra onde, pra onde? Banheiro, banheiro, banheiro! Banheiro! Entra, vai! Viado, parou! O banheiro que serviu ali em banheiro! Ele tá entrando! Tá entrando, viado! Como que ele tá entrando? Onde que ele tá entrando, viado? Ó o carro! Xiu, xiu, xiu! Xiu, xiu, xiu! Que porta é essa daqui? Xiu, calma, calma, calma! Abri, abri! É a... A dispensa, viado, a dispensa, mano! Mas não cabe nós dois aqui, eu acho, viado! Cabe! 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 Tá entrando, viado! Tá entrando, tá entrando! Vem, vem, vem! Viado, é o aranha! Ó o aranha! Ó o aranha, viado! Embaixo da cama dele! Embaixo da... Embaixo da cama dele, viado! Embaixo da cama dele! Ai, caralho! Ó o aranha, viado! O aranha tá chegando aqui, caralho! Se esconde fora! Viado, vem! Caralho! O aranha chegou, viado! O aranha chegou! Se esconde aí, viado! Eu não cabo aqui, viado! Como você não cabe aí, caralho? Eu não cabo, não passa a minha barriga, viado! Ai, caralho, meu Deus! Ai, minhas pernas vão chegar pra fora, viado! Xiu, xiu! Minha também cai! Calma! Calma, calma, viado, calma! Felipe, me fala o que tá acontecendo, por favor! Felipe, detenho! Agora ele tá no carro do carro e encosta mais uma moto aqui, viado! Xiu, xiu, xiu! Fala, o Felipe enrola ele ali fora! Felipe, rola ele ali fora, não sei, viado! Não sei nem, rola ele ali fora, por favor! Tá preciso da cruz do carro, viado! Xiu, 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 xiu! Já doaram aí, eu fico no portão, mano! Ele tá entrando pra casa, viado! Ele tá entrando, ele tá entrando! Ele tá vindo, viado! Sai pela janela, viado! Sai pela janela! Per saber né que pra minha casa! O碑ado! Quem é que br descriva na minha casa! Que sauver! Quero saber né que a capability na minha casa! Per saber, que é que br causa na minha casa! Bye! Vai dar o demônio aqui hoje? Agora eu vou pensar em ficar na minha cara Eu vou pegar o demônio aqui hoje Eu vou pegar as minhas caras Estou pensando o que, cacete? Estou pensando o que, cara? Eu vou pegar as minhas caras Estou pensando o que, cara? Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito pra vocês Está fazendo o ar Está olhando Vocês caminharam, eu quero saber Pode sair, cara Já vi vocês aí Eu quero saber o que é que vocês Vieram fazer aqui na minha casa Calma, né? Calma, calma Eu quero saber Transcrição e Legendas Pedro Negri